Não precisa ficar com pena, porque eu não sou mais moça na hora da putaria Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Vai caralho, mete essa piroca toda 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 Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Se tu está preparado, então vem de frango assado Eu vou fazer sucesso, empurrando até o saco Empurrando até o saco Sai caralho, mete essa piroca toda Sai caralho, mete essa piroca toda Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Sai caralho, mete essa piroca toda Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Não precisa ficar com pena Porque eu não sou mais moça na hora da putaria Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Vai caralho, mete essa piroca toda Vai caralho, mete essa piroca toda Vai caralho, mete essa piroca toda Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Se tu está preparado, então vem de frango assado Eu vou fazer sucessão Empurrando até o saco Empurrando até o saco Vai caralho, mete essa piroca toda Vai caralho, mete essa piroca toda Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Vai caralho, mete essa piroca toda Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força